Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Eu espero que vocês sejam bem. Essa série é a série Vamos Psicóloga e hoje eu irei falar sobre você precisa revisar os seus atendimentos, sim, estudando de psicologia ou recém-formado em psicologia. Você quer saber essas informações? Fique até o final. Mas eu vou te pedir encarecidamente que você deixe seu like, gente, comente, compartilhe, interaja nos vídeos e se inscreva se você não é inscrito. Não assista e não se inscreva. Se inscreva, ative as notificações, participe do canal. Isso é muito importante você interagir. Vamos voltar aqui. Gente, por que eu disse que é importante você revisar? É importantíssimo você fazer a lei, a síntese do seu atendimento do dia, colocar somente aquelas coisas claras e de forma objetiva. É apenas um parágrafo, gente. Não precisa você escrever tanta coisa assim, porque é uma estratégia e é uma dica, viu? Porque é uma síntese e você tem que fazer num formato de evolução. E todo formato de evolução, você coloca apenas um pedaço do que acontece de especial, de coisas principais no atendimento. Quando você faz isso, você coloca... Por que eu disse que coloca em parágrafos? Porque cada dia segue uma evolução do seu atendimento ou do atendido ou da atendida. E isso vai fazer com que construa, ao longo desses atendimentos, subsídio material, para que você possa entender o caso. Mas, para você entender essa cronologia, você precisa revisar. Faz aquela leitura depois do atendimento. Faz uma leitura durante a semana, para que você tenha uma ideia. Olha como é legal e interessante você fazer a revisão. o que vai fazer com que você crie mais ideias. Dessas ideias para atender, para trazer técnicas, para elaborar atividades para o seu atendido ou atendida. Porque ali no set terapêutico, você vai estar recebendo informações do seu supervisor ou supervisora. E ali você vai construir o material para que você possa trabalhar ao longo dos seus atendimentos. Principalmente para também aqueles recém-formados também. Precisa revisar os atendimentos, para que você construa material para trabalhar com o cliente no próximo dia. E para também você fazer o que? Confrontar ideias, poder corroborar ali ou não. Poder, através desse confronto de ideias, retirar o que não é demanda. e fazer permanecer o que é demanda. E até mesmo corrigir alguns erros que surgem. Por exemplo, tem muitas pessoas que vão escrever a síntese, eu sempre oriento dessa forma, mas tem muita gente que, quando vai escrever essa síntese, escreve a história do dia, da semana, um conjunto de situações, e aí é um parágrafo, dois parágrafos, é quase que uma folha de introdução. Mas não precisa, gente. Você vai ter vários dias para você construir pedaço por pedaço. É uma coisa gradual. Entendeu? Então pensa. Se vocês gostaram dessas informações, eu vou pedir, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva, ative as notificações, interaja no comentário aqui, deixando sua opinião, deixando sua experiência também. Serviços na descrição, viu? Forte abraço, gente. Fui.